Soltinho, relaxado, não contrai quadril, não contrai glúteo, não tensiona, checa a respiração, checa se você não tensionou, se você não ficou tensa fazendo. Gente, as vezes quando eu tô treinando, que eu tô muito concentrada, tô fazendo alguns isolamentos que me desafiam, tô ousando combinações ali que me desafiam, as vezes eu me pego um pouco tensa e eu paro. Respira, relaxa, agora você é minha e o que tá fora não importa. Acorda a coluna. Lateral, lateral, solta, solta. Ombro de trás e pra baixo. Pra frente. Troca. Lateral, lateral. Inclina a trama frente. Troca. Inclina a frente. Alonga, alonga. Alonga, alonga. Dobra, desenrola, ótimo momento chega na cabeça. Sente o braço mais que o outro. Tronco desce muito pra lateral. Tronco desce muito pra lateral. Deixa a perna afastada. Flexiona o joelho. Fica bizarro, vamos embora. Relaxa a mãozinha. Do outro lado. Do outro lado. liga, volta. E aí que liga, volta. Um. Tente. Volta. Respira. Muito bom. Tente. Tente. Lado a lado, faz o passadinho aqui. Respira. Outro lado. Respira. Grava frente, falo atrás. Volta. Respira, salto ar. Muito bem. Básico. Lateral, 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 lateral. Peito, arruma a postura. Aponta para cá e para cá. Acelera. Melhor que você pode. Concentra. Pode ser que não saia, tudo bem. Acelera. Lado, volta. E do motorzinho. Um. E chuta. Um. Estende a perna. Um. Estende a perna. Estender a perna seria isso aqui. Só. Um. Estende. Estende a perna. Estende. E do mundo está? Um. Estende. Estende a pernação. Desire. Estende a pernação. Aperna para frente. Estende. Um. Deixa o pezinho solto Deixa o pezinho solto Só faz o 8 É só pra aquecer, tá? Divina-se, vai que a gente vai ficar só o passo No movimento de 8 Deixa solto o pezinho Deixa solto o pezinho Ele acompanha o botão do quadril e abre Botar o dedo largo Twist, twist Twist, twist Outro lado Está inteiro, tá vendo? Vou subir na meia ponta Subir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ondula pra cá e pra cá O melhor que você pode Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um, dois, três. 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 Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, dobra um pouquinho. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, oito, oito. Você pode fazer a frente e atrás desse twist. Três, oito, oito, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Respira. Peito para fora, oito, 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 oito. Vamos fazer oito, 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 oito. Vamos fechar com chave de ouro, gente. Muito amor envolvido. Só mantém aqui e mantém a postura. lateral, 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 ok? Molinho, não é aqui. Molinho. Pensa. Um e dois. 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 e um e dois. Agora pensa. Um, dois, três. Um, dois, três. Câmera lenta. Um, relaxa. Dois, sobe. Três. Um, relaxa. Dois, sobe. Três. Um, dois, 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 três. E um, dois, três. 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 do outro. Não tem uma distância significativa, não. É aqui, ó. Só. Essa é a distância que a gente vai fazer. Só. Não mais que isso. Uma gancorrinha, tá vendo? Uma gancorinha, você vai andar assim, ó. Junta mais de pé. Agora troca. Agora troca. Muito bom. Quando você pisar a frente, você vai fazer um, dois, três. Quando você pisar atrás, vai fazer um, dois, três. Então você vai fazer assim. Imagina. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok. Tem um jeito de facilitar isso? Fazer um, dois, três, um, dois, três, parado, um pé ao lado do outro. Tá? Olha a diferença aqui. Um vai um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás. Vamos fazer um lado do outro? Um, dois, três. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Respira. Relaxa. Só põe um parzinho um pouco mais à frente, ligeiramente, um pouquinho só. E faz 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Três, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Transfere peso. Não deixa passar dessa distância, tá? Observe o pezinho. Então, o quadril, ele fica... Um, dois, três. Um, dois, três. Vou pôr o pezinho ao frente e bolso só para vocês verem aqui o quadril. Um, dois, três. 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 Pisa a frente. Pisa atrás. Ó o quadril. Lembra? Um e dois e um e dois. Aí pensa. Um, relaxa. Dois, sobe três. Um, dois, três. Tati, eu ainda não consegui Então você tem que fazer esse aqui em câmera lenta sem pressa Se você estiver com dificuldade Você tem que voltar Não tenha medo de voltar, esse movimento é avançado Vamos com a esquerda agora? Esquerda à frente, direita atrás Então você tem que voltar Soltinho, relaxado Não contrai quadril, não contrai glúteo Não tensiona Checa a respiração Checa se você não tensionou Se você não ficou tensa fazendo Gente, as vezes quando eu estou treinando Que eu estou muito concentrada Estou fazendo alguns isolamentos que me desafiam Estou usando combinações ali que me desafiam As vezes eu me pego um pouco tensa Aí eu paro Círculo no ombro Relaxa o escoço Respiro Então eu começo outra vez Relaxa a ponta frente Fica lá Pendurada Para ter pressa de subir Fica lá Dobre o joelho Desenrola devagar Respira Que beleza Vamos continuar Agora a gente vai subir na meia ponta Subir na meia ponta Dá uma andadinha na meia ponta Fica na meia ponta E começa a dar um rolê aí Pelo ambiente na meia ponta Ai Paty, meu ambiente é pequeno Dá círculos pequenos aqui Eu treinava em um ambiente Que era tipo assim Corredor, entrecâmbio e guarda-roupa Eu faria isso aqui Iria até o final da parede E voltaria até o final da cama Tipo assim Era o espaço que eu tinha para treinar Wings Não dava para treinar wings Até o quintal se eu tentasse treinar wings Bateia no varal da minha mãe Então eu ia para os lugares Onde eu conseguia treinar Véu Sem chance Tentava fazer na sala algumas vezes Mas já bati na lâmpada Nunca use véu perto do ventilador Gente, teve uma dançarina Que ela não é brasileira Aconteceu um acidente com ela O véu enroscou e puxou o pescoço dela No ventilador Por favor, não use, tá? Se o ventilador não for tão forte Ele quebra e não dá nada Mas se ele for forte Lascou Então não usa nada assim Perto do ventilador Não usa Joia Andou na meia ponta? Dá uma alaquecida? Agora a gente vai fazer A gangorrinha na meia ponta E faz um, dois, três Um, dois, três E um, dois, três E acelera Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três Troca Tá vendo que eu tô fazendo um, dois, três na gangorrinha Eu não tô encaixando o quadril E eu posso encaixar o quadril pra fazer esse um, dois, três Ou só encaixar pra deslocar Posso também Sem encaixar o quadril Com o encaixe Ui! Outro lado Sem encaixar E encaixando Encaixe e desencaixe de quadril Isso aqui, ó O que você pode treinar é Frente e encaixe 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 Frente e encaixar para o lado toda vez que você quiser construir um movimento e acelerar dessa forma treina a forma lenta e depois você vai conseguir você consegue fazer o quadril um, dois, três apesar de eu não conseguir mais contar porque vai muito rápido um, dois, três, um, dois, três 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 e aí você pode colocar um braço acima e um atrás fazer aqui ou aqui e botar o encaixe e desencaixe junto ai, fica lindo ai, mamãe passa o próximo passo ui, ui, ui bonito, né? ai, eu só fui suspeita por falar beijos pra vocês as 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 as